E voltamos com o nosso programa NPTV Notícias pra você e trazendo agora algumas ocorrências policiais pra você, tá? Dá uma olhada aqui nessa arma. Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, a Polícia Militar prendeu atores de roubo em sítio de Jundiaí do Sul. Todos os detalhes pra você nessa ocorrência a partir de agora. Policiais militares realizaram a prisão na sexta-feira, dia 4, de dois acusados de um assalto ocorrido no dia 29 de novembro. Numa propriedade rural de Jundiaí do Sul, quando, além de levarem objetos da residência, causaram ferimento com arma de fogo contra um homem de 60 anos de idade, residente no sítio. Um dos suspeitos é um menor, de 15 anos, apreendido em Ribeirão do Pinhal. E o autor do disparo, um rapaz de 24 anos, que foi preso em Cambará. Posteriormente, os PMs foram informados que o jovem é evadido da cadeia desta mesma cidade, onde estava preso por tráfico de drogas. Durante a operação, foi apreendida a arma utilizada no crime e recuperado dois celulares e um veículo saveiro, obtidos no assalto. E aí E aí Obrigado.